Olá, seja muito bem-vinda ou muito bem-vindo aqui no canal. Eu me chamo Fernanda Baldiceira, sou farmacêutica, doutora em ciências da saúde e professora de terapia floral. E o meu objetivo aqui é ajudar as pessoas a melhorarem as suas vidas ou a vida de outras pessoas, como os florais de bar. E o tema desse vídeo é sobre fertilidade feminina e florais de bar. Você sabia que os florais podem ajudar as mulheres que querem engravidar? Tanto as mulheres que estão se preparando pra ter filhos, se organizando pra esse momento tão especial na vida, quanto pras mulheres que já estão tentando engravidar. As tentantes, onde muitas vezes, nesses momentos da vida, surgem desequilíbrios emocionais, como ansiedade, tristeza, insegurança, medos e muitos outros. No final desse vídeo, eu vou compartilhar um floral específico que pode ajudar em muitos casos. Então, além da preparação do corpo físico pra gestação, olhar pra parte emocional e mental é fundamental. E como então identificar os florais que vão poder ajudar as mulheres que querem engravidar? Como em tudo na terapia floral, o mais importante é olhar pra pessoa. De acordo com a terapia floral clássica descrita pelo Dr. Barr, a gente deve desconsiderar as situações e focar em como a pessoa está se sentindo e lidando com as coisas que acontecem na sua vida. Portanto, pra saber quais florais indicar pra ajudar na fertilidade da mulher, busque compreender os seus desequilíbrios emocionais. Como ela está se sentindo, como estão seus pensamentos, as suas emoções, seus relacionamentos, a sua rotina. O equilíbrio interior, com certeza, vai favorecer imensamente em todo o processo da gravidez. E de acordo com a literatura da área da terapia floral, tem um floral que tem demonstrado bons resultados pra ajudar as mulheres a engravidar, que é o Clematis. E isso pode ser explicado tanto pela sua atuação, que está relacionado com presença, com materialização das ideias e também com relação ao potencial criativo. E também, quando a gente olha pra planta, a gente pode observar que os frutos são muito semelhantes os seus espermatozoides circundando o óvulo, que acontece após o momento da fecundação. Então, pra ajudar as mulheres que estão querendo engravidar, você pode experienciar o Clematis, observar se ele faz sentido pra pessoa, se está demonstrando resultados. E principalmente, focar em identificar florais pra equilibrar a pessoa. Não deixe de dar o seu like aqui no vídeo, que isso ajuda muito pra que esse conteúdo chegue a mais pessoas. E se você ainda não está inscrito ou inscrita aqui no canal, se inscreve no canal, que tem muito conteúdo maravilhoso por vir, além de todo esse conteúdo super especial que já está aqui. Beijos e até o próximo vídeo.